Fala galera do YouTube, como estão tranquilos? Aqui o Mivensa e gente, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aí com um pedido de vocês, né, Mivensa atrás, mais jogos de terror, eu vou trazer aqui um joguinho de terror aqui Player Online, Player One aí, cara, eu sou o único jogador numa sala, não sei o que vai acontecer, então dá pra escolher aqui a sala Cara, ah, vamos no primeiro mesmo, e é de terror, tá, só pra constar, odeio o jogo de terror Tem o Pai Amado Tá Não sei o que tem que fazer, então Só tá eu aqui na sala também, né, então Vem daqui, gente, não sei Ah, é pra pegar a bandeira? Então vambora Bora Por que que tá escurecendo? Não tô gostando desse lenço aqui Vocês viram? Tinha alguém ali, tinha alguém ali, tinha alguém ali Não estou sozinho nesse jogo Nossa, que chuta, meu WhatsApp Tá Vamos lá Vamos lá, pra pegar as bandeiras Vamos pegar as bandeiras Ai, meu Deus, que que é isso? Gente? Alguém entrou no jogo, cara Agora quem entrou no jogo? Ai Ah, vocês viram Vocês viram Vou entregar essa bandeira, eu quero mais que se fodam Tchau pra vocês Oi Nossa Que isso, cara? Que isso, cara? Atiu Atiu Nossa, velho Que isso, o portão tá aberto Posso ir embora? Ah, não posso ir embora, velho Eu tenho que pegar a bandeira Meu, eu tô com uma metralhadora Muito potente Eu não tenho medo de usar Eu vou usar Eu não quero saber, tá? Eu irei usar Independente de qualquer coisa Eu tô Eu tô muito armado aqui Eu vou usar Tá? Só pra avisar Ah, eu vim pro lugar errado Nossa, gente É uma sensação muito estranha Não tá Eu sei que eu não tô sozinho Tá ligado? Ai 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 Sai, 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 sai 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 Cara É o seguinte Gente, é o seguinte Fazer um resumão aqui pra vocês Essa pessoa está conversando comigo Ele não quer que eu continue Com o jogo Ele não quer que eu entregue a bandeira Tá? Não sei Não sei se ele tá fazendo uma jogadinha psicológica comigo Mas ele mandou no chat ali Dizendo que eu não tenho que entregar a última bandeira Que eu tenho que continuar Ó Pedindo pra eu parar Só que Para Nossa, velho Vamos ver o que fazer, cara Sinceramente Não entregue a última bandeira Pare Ah Ah Gente Nossa Velho Cara Mas é o meu Mas é o jogo Eu tenho que entregar Volte para o centro do mapa Ah Meu Cara Eu vou morrer Gente Meu Pai amado Gente Se eu não entregar Eu vou morrer Ah No meio do mapa No meio do mapa É aquele Cara Se eu morrer Por causa desse cara Velho Meu Eu tô muito armado Aqui, tá Só pra avisar Eu tô muito armado Aqui, tá Cara Eu não sei o que tem que fazer Ele pede pra eu não fazer Mas se eu não fizer Vamos ver Que tá ficando mais macabro Velho E aqui tá aberto Eu fui Nossa O jogo não deixa eu fazer Ah Meu Eu vou entregar a bandeira lá Meu Eu quero mais que isso exploda Cara É uma sensação muito estranha Tá Eu vou entregar a bandeira E eu quero que isso lasque Eu já vim pra cá Não aconteceu nada Tem aqui Água Vou entregar a bandeira Gente Caraca, gente Nossa, meu Meu coração Fica no céu da boca Do jeito, cara Nossa Nossa Galera É isso Não tem Acabou o jogo Não consigo fazer mais nada Literalmente nada Literalmente não consigo fazer mais nada Então Eu posso tentar depois aqui Gravar mais um vídeo Ver se vai dar continuidade aqui Mas A gente não consegue fazer mais nada É É um jogo É um jogo bem interessante Não te dá Eles não dão a sensação Que tu tá Seguro Né É um jogo que te traz Uma insegurança Profunda Tipo Não tá realmente fazendo No lobby, né Não tá realmente fazendo Uma sala Então Ah, nossa Cara É Nossa Já Tem aquele bonequinho Funcionante lá Aquele bonequinho E quando é Visto que eu vi o boneco Eu não podia tirar Então É isso Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo De hoje Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E até a próxima Então, gente Muito obrigado a todos Falou Até